Hoje eu desci dos céus e descobri que não foi a intenção de Deus ter-me criado. Foi o diabo que agitou e me tornei nesta criatura para zombar-se de mim. Oh meu Deus, oh meu Deus, Oh meu Deus, por que vós demorar, eu estou a morrer. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Deus, por que vós demorar, eu estou a morrer. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Ando andando neste comando cantando, falando e clamando, a trilhar nestes passos pedalando. Neste mundo onde o bolso fala mais que a boca, só a paciência para suportar tanto sofrimento, tanto tormento, tanta humilhação e tanta dor. Me calo sempre que ouço os teres de fulanos e ciclanos, eu não me comparo, vivo acompanhando-os. Sou crucificado por ser um sem ninguém, como se nunca quisesse ser alguém, como se passasse o tempo a descansar, no cansaço que nunca conheceu trabalho, como se eu fosse o representante da preguiça no mundo, como se as minhas pernas andassem recuando, e quando o silêncio é a solução, eu me calo, não falo, é um babulo, decolo, já não pulo, eu abalo e apanho maculo, A dor está sempre no coração de quem a sente, não importa com quanta merenda os mendigos sobrevivem, nenhuma lágrima dança ao som do cu duro, gostaria de viver sempre que fosse um dia, mas é ao longo do dia que perco a minha alegria, desconfio que não nasci para viver, por isso ao eterno pai eu tenho que morrer, pois saiba que os que morrem, nem sempre são os que andaram mal, talvez seja a má sorte em ter nascido sem querer, não me pergunte porque ainda estou acordado, saiba que ninguém dorme ao som dos mosquitos, o sossego já não faz parte de mim, sou vigiado entre os culpados, e quando o silêncio é a solução, eu me calo, eu me calo, não falo, é um babulo, de colo, já não pulo, eu abalo e apanho maculo, pois não tão salo, não tão salo, não tão salo, estou perdido, estou perdido, estou perdido, estou perdido, estou perdido, e estar perdido é estar perto de ser encontrado, entre Deus e diabo não sei quem errou, para que eu esteja assim o mundo, o sentimento da perda me faz um miúdo, e no que poderia ser sinto ciúme agudo, a vida só me faz acreditar, que para morrer basta viver, mas afinal, o que a vida quer me dar com a morte, o que os mortos dizem com seu descanso, o que a morte sabe dar aos vivos, oh santo Antônio, oh senhor Antônio, vizinho da diferença, o que a pomba da cuca tem a ver com a da igreja universal, nem o João Batista quererá ser batizado com gotas de cerveja, agora que ninguém mais acredita em mim, me diga se ainda posso falar, mas antes porém, eu quero saber, o que a boca diz quando já não tem palavras, ai semideus, ai semideus, falei muito que esqueci as palavras, e quando o silêncio é a solução, eu me calo, não falo, é um babulo, decolo, já não pulo, pois não dançá-lo, não dançá-lo, oh meu Deus, oh meu Deus, por que vós demorar? eu estou a morrer? eu estou a morrer? oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, por que vós demorar? oh meu Deus, oh meu Deus, eu estou a morrer? eu estou a morrer? Tchau, tchau.